Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da escola Charles Spurgeon Online. Nós estamos na sétima aula desse quinto módulo sobre o dativo, em que nós temos falado basicamente sobre as funções que o dativo pode exercer. Na última aula, nós tratamos sobre o dativo no sentido de como ele pode funcionar em simples a posição. Agora, nós vamos tratar do dativo de esfera, certo? O que seria esse dativo de esfera? A gente vai perceber que é quando nós estamos relacionando ao campo, ao dativo, como se ele estivesse referindo a um campo. E a gente vai falar melhor sobre isso quando passarmos por uma breve ilustração dentro desse aspecto, certo? Vamos lá, então. Então, tomando aqui como uma introdução a esse tipo de dativo, nós estamos agora nos inserindo nos usos do dativo locativos, certo? Locativos. O dativo locativo, que é justamente quando os subgrupos especificados como, assim, locativos, eles trazem a ideia exatamente de posição. Seja ela uma posição espacial, ou não física, ou até mesmo temporal. O ponto é que esse escopo maior chamado dativo locativo, ele abrange essa ideia posicional espacial, pode ser não física, no sentido espiritual, por exemplo. Ou também temporal, quando se fala de tempo no dativo, nós estamos colocando dentro de um escopo maior chamado dativo locativo. Mas vamos para o texto, para a gente já ter uma ideia mais clara sobre essa questão. Então, vamos lá. Hora, que é esse portanto, mais ou menos assim, foi traduzido como hora. Patontos, que é tendo sofrido. Tendo sofrido é patontos. E aqui temos sarki, que é na carne. Cai. Obtendo também, esse cai não necessariamente também precisa ser traduzido, mas neste caso ele foi aqui traduzido como o também. Então, armai-vos. Então, temos aqui rimeis, vós. Mesmo é auten. Então, armai-vos, vós, do mesmo. Enoyan, que é pensamento. E o armai-vos aqui, op-lis-as-the, armai-vos. Certo? Então, tem na auten do mesmo pensamento. Ficou um pouco quebrada essa tradução, mas é porque às vezes é assim, como já falei, a Almeida Revistia atualizada, ou qualquer outra versão, vai estilizar de uma forma que fique uma leitura mais fluida. Nosso propósito aqui é que você entenda palavra por palavra que está sendo colocada aí, certo? Roti, então vemos, pois. Hopathon. Hopathon é uma construção aqui participial justamente que vai dizer aquele que sofreu. E temos então, sarki novamente, na carne. Pepautai deixou. Hamartias, que é o pecado. Então, vamos lá. Aqui vamos procurar os dativos dentro dessa nossa frase. Temos aqui sarki. E temos também sarki novamente. Que é quando foi traduzido, sofrido na carne. Mas também voz do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne. Então, se você já percebeu aí, na carne, ou sarki, sarki, como você tem aqui, são expressões, são palavras no dativo que indicam uma localidade. Claro que não é o local chamado carne, mas essa, vamos dizer, essa entidade, ou melhor dizendo, esse campo chamado carne. Então, Jesus sofreu na carne. Lembrando que a palavra sarkosma é uma palavra teológica muito significativa no Novo Testamento. A palavra sarki, desculpe, aqui é o genitivo, certo? Melhor dizendo aqui, sarks. Palavra sarkis, palavra, como falei, bem relevante no Novo Testamento, diz respeito à carne. Mas ela não necessariamente precisa ser traduzida como carne no sentido pecaminoso, embora também tenha esse significado. Mas sarkis também tem o sentido de carne no sentido de ser humano, do nosso corpo humano em contraponto ao que é espiritual. Sendo assim, sarki, aquele que sofreu, tendo sofrido na carne, ou aquele que sofreu na carne, tem essa função locativa, essa função de achar uma posição local, um lugar, seja ele, como falei, espacial, ou não físico, ou temporal. Então, a carne diz respeito ao nosso corpo humano. Então, o Senhor Jesus foi aquele que sofreu na sua característica humana, na sua humanidade, na sua carne. E esse naí é que traz a ideia exatamente de um dativo locativo, como é o que a gente quer tratar aqui dentro dessa aula. Então, tendo explicado isso, vamos para a sua definição. O substantivo no dativo, então, lembra que anteriormente, quando falamos de sarki ali, de tendo sofrido na carne, a gente estava falando do dativo locativo de uma forma mais geral. Agora, nós vamos falar do dativo de esfera, ou na esfera de, que é um dos dativos locativos, um dos usos do dativo locativo. Então, vamos lá. Na sua definição, Daniel Wallace nos diz o substantivo no dativo, indica a esfera ou o campo. Então, lembre disso, a esfera ou o campo, como eu já falei anteriormente, em que a palavra a qual ele está relacionado ocorre ou existe. Então, é o campo ou a esfera em que aquilo que o dativo se refere existe. Então, o campo em que Jesus sofreu, ou aquilo ocorreu, o seu sofrimento, como eu falei aqui, ocorreu, o campo em que o sofrimento de Jesus ocorreu foi exatamente o seu ser humano, a sua humanidade. Então, a esfera da sua humanidade, o campo da sua humanidade foi em aquilo em que aquilo aconteceu. Normalmente, essa palavra, então, será um verbo, certo? Mas, nem sempre. Então, como falamos, né, ropa thontos. Hristu, um pa thontos. Lembra aqui que nós temos, então, um verbo, certo? Exatamente, no participo. Não necessariamente vai ser sempre, mas muitas vezes vai ser um verbo, já que o sarki, no caso do português, terá uma função ali de um adjunto adverbial, né? Indicando a localidade, a esfera, o campo em que aquilo aconteceu. Então, os ambos aqui indicam a localidade, a esfera ou o campo relacionado àquilo que aquilo ocorre, o sofrimento de Jesus, aquele que sofre. Isso acontece na carne. Então, seria nessa esfera aí, nessa localidade, nesse campo chamado a humanidade de Jesus, a sua carne, em que esse ponto acontece. Por isso, nós temos um dativo de esfera. Prosseguindo aqui, para nós encontrarmos um dativo de esfera, nós temos, então, uma chave de identificação. Antes do substantivo no dativo, então, você pode usar as expressões na esfera de ou no campo de. E, então, você vai ter um dativo de esfera, se você assim puder, supri-lo. Então, patontos. Vamos aqui buscar a sua tradução. Vamos melhorar isso aqui para ficar melhor para a gente, certo? Vamos lá. Cristo patontos, então, tendo, Cristo, Cristo, patontos, sofrido, Cristo, ou Cristo tendo sofrido, para ficar mais claro aqui como atualizado. Então, tendo, Cristo, sofrido. E aí, nós temos aqui, sarqui, certo? Se nós temos sarqui, nós temos um dativo de esfera, como nós já mostramos. Mas, só para indicar aqui como isso pode ser identificado, você tem sarqui. Vamos traduzir assim como tendo Cristo sofrido na esfera da carne. Esfera, na esfera da carne. Da carne, ou melhor, no campo da carne. Se assim nós temos, tendo Cristo sofrido na esfera da carne, ou no campo da carne, isso faz sentido. Obviamente, não é o melhor estilo textual que nós estaríamos habituados, né? Tendo sofrido na esfera da carne, fica um pouco estranho. Assim, estilisticamente, mas o sentido, que é o que nós queremos aqui, o sentido permanece. Que é justamente no lugar da carne, na carne, como pode ser melhor traduzido, então. Mas, de qualquer forma, se na esfera da carne e no campo da carne é uma tradução possível, que faz sentido, então nós temos, dessa forma, um dativo de esfera. E é isso que nós estamos procurando aqui. Portanto, se você, na sua chave de identificação, quando você vir um dativo e puder usar na esfera de, ou no campo de, antes dele, então isso quer dizer que ele é um dativo de esfera. Cuidado, certo? É bom tomar cuidado com algumas questões. A primeira delas é que, algo que já foi mencionado na explanação do dativo de referência, é que é fácil confundi-lo, ou seja, confundir o dativo de referência com o dativo de esfera. É fácil, é possível. Então, como já apresentamos outras vezes esse texto, Mas, podemos fazer novamente, cai rimas, ele também, o i, mas não foi traduzido aqui, rimas, ontas, necruz. Então, quando vocês eram mortos, né? Estando, vós mortos. Estando, vós mortos. E aqui, Tois, para tomasim, Ou seja, Nus, ou com referência aos vossos delitos, Cai, para tomasim, Cai, tais, Ramartias. Cai e, Ramartias, pecados. E aqui nós temos rimas, que é o vossos aqui. Vos deu vida, Como o texto prossegue, Não é o nosso ponto aqui, certo? Então, por isso, vamos separá-lo. De qualquer forma, vamos aqui. Estando, vós mortos, Nus, Vossos delitos e pecados, Que seria um dativo, então, de referência, Como ele é normalmente traduzido, Como faz sentido aqui na frase. Ele vos deu vida, Estando, vocês mortos, Na esfera dos seus pecados. Vocês estavam mortos no campo do pecado de vocês. Ou seja, vocês estavam mortos no pecado. Era onde vocês estavam. Vocês estavam mortos nesse lugar. Era o lugar onde vocês estavam mortos. Era o campo em que vocês estavam mortos. Esse é um sentido. Qual é o outro sentido? Como a gente já apresentou. Vocês estavam mortos com referência aos vossos pecados. E esse é um sentido, É uma opção de sentido completamente oposta. Aquilo que a gente tem aqui. Estar morto no pecado E estar morto para o pecado São duas opções opostas. Porque estar morto no pecado É estar morto absolutamente. Você não tem vida. Você está morto Nesta localidade aí, Chamada pecado. Você não tem esperança. A não ser que Cristo venha ao seu favor. Venha lhe ajudar. Mas se você está morto Para o pecado, Isso quer dizer que Cristo já lhe alcançou. Na verdade, você está morto Para o pecado E vivo para Deus. É essa ideia, Essa relação aí que a gente pode perceber. Sendo assim, Ele vos deu vida, Estando vós mortos Nos vossos delitos e pecados Ou com referência aos vossos delitos e pecados São opções opostas Que a gente não pode Deixar de perceber Essa relação e ter cuidado com ela. Então, vale a pena Quando você tiver um dativo aí Ter esse cuidado Ter essa advertência aí Como a gente percebe Para que não se torne Uma tradução oposta Em seu próprio sentido No caso, No pecado Ou para o pecado. Então, pode ser Que você confunda O dativo de esfera Com o dativo de referência Por isso, vale a pena Analisar e saber Dessa advertência aí Para que você não seja Pego de surpresa De repente, pensar Que um dativo de esfera É um dativo de referência Ou o contrário Então, vale a pena Analisar isso aí Vamos pegar um outro exemplo aqui Macarioi Que é a palavra Bem-aventurados Uma palavra bem interessante Importante No novo testamento Macarioi Que na verdade Aqui está no plural No singular É Macarios Macarios Hoikatharoi Que é Os limpos Bem-aventurados Os limpos Hoikatharoi Teicardia 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 Que é De coração Com referência É o coração Hoti Porque Hoti Hoti Que é Eles Foi traduzido aqui Mas Hoti Hoti Hopsontai Teicardia Que é Que é Verão Eles Verão Ton Teon Que é A Deus Então, bem-aventurados Os limpos De coração Ou bem-aventurados Os limpos Com referência Ao coração Porque eles Verão A Deus Se nós Temos aqui Um dativo Macarioi Hoikatharoi Teicardia Os limpos De coração Ou os limpos Com referência Ao coração Qual é o ponto Aqui É mostrar Que Essa Essa pureza Certo Essa bem-aventurança Deles No caso Com relação A pureza Deles Ela Ela Significa Uma pureza No coração Ou seja Seria um dativo De esfera Dativo De esfera Qual é Seria Os puros No coração Ou seja Uma pureza Na localidade Chamada Coração Ou um dativo De referência Que seria Uma pureza Naquilo que diz respeito A Ou com referência Ao coração Então Esse dativo De esfera Ele Como a gente falou Que pode ser confundido Com o dativo De referência Ele Realmente Existe Essa possibilidade Dessa confusão Mas A boa notícia É que Algumas vezes Eles se juntam Eles se fundem Na mesma Por que? Porque Estar puro Ser puro No coração Na localidade Do coração Na esfera Do coração No campo No campo Do coração É basicamente O mesmo Que ser puro Naquilo que diz respeito Ao meu coração Naquilo que se refere Ao meu coração Enfim Nesses dois Exemplos Nessas duas possibilidades O dativo O dativo de referência E o dativo De esfera Eles têm A mesma Ideia Eles têm O mesmo Significado Então Semanticamente Eles Se fundem Certo? Eles Se fundem Ou seja No seu próprio Significado Eles trazem Essa ideia Então Vale a pena Você analisar Como o anterior É bem diferente O texto De estar morto No Delitos e pecados Estar morto Para os Delitos e pecados São opções Opostas Que têm Um sentido Completamente Oposto Neste caso Aqui De Macarios Melhor Macarioi O dativo De esfera E o dativo De referência Eles não têm Tanto problema Não têm Tanto problema No seu significado No sentido De que Um é o que Significa o outro Ser puro De coração É mesmo Ser puro Com referência Ao próprio coração E sendo assim Nós temos Um dativo De esfera Ou um dativo De referência Sem problema Algum De qualquer forma Vale a pena Você ter cuidado Quando for Identificar um dativo De referência Para que talvez Você não esteja Na verdade Identificando Um dativo De esfera Ou o contrário Lembrando que É possível Que as categorias Se fundam Também Porque É assim Que a língua Acontece Ela Muitas vezes Na sua própria Descrição Gramatical A gente pode Perceber Que Nem tudo Vai ser Somente Uma coisa Então O dativo De esfera Pode ser Também O dativo De referência E o contrário Isso é possível Às vezes Quando a gente Estuda gramática Pode ser Que a gente Tenha Uma Uma falsa Concepção De que gramática É matemática Que um mais um É sempre igual a dois Na gramática Nós buscamos Prescrever Aliás Descrever As regras Mas A língua É mais dinâmica Do que as regras Que nós podemos Colocar Para essa língua Sendo assim A gente precisa Ter cuidado Quando for Analisar E não ser Muito Categórico Certo Muito limitador Nas escolhas Das nossas Explicações Gramaticais Porque Algumas vezes Como nós vimos Aqui São possibilidades Que podem Se fundir Certo Muito bem Tendo explicado Isso Vamos para Esse quadro Aqui Que eu tentei Esclarecer Melhor Essa questão Do dativo De referência E o dativo De esfera Aqui Dentro Dessa Dessa Nossa Tabela Aqui O dativo De referência Ele vai Ver a palavra A qual o dativo Está relacionado Como Separada Certo Separada Esse é o ponto Principal Aqui De Separada De alguma Forma Do dativo Já O dativo De esfera Desfera Desculpe Ele vê a palavra A qual o dativo Está relacionado Como Incorporada Dentro Dentro do campo Do dativo Uma está Separada A outra Está incorporada Então Hoitnes Apethanomen Te ramartia Então Nós morremos Em relação Ao pecado Então O nós Aqui Vamos colocar Aqui o nós Certo Nós morremos Então Esse Essa expressão Aqui Que é Nós morremos Essa entidade Nós Está separada Do pecado Certo Está separada Nós morremos Para o pecado Ou seja Nós morremos Aquilo que diz respeito Ao pecado Mas Aqui Ontas necruz Dois Paraptomasin Caetais Ramartias Remone Então Nós estávamos Mortos Nos nossos Delitos E pecados Aqui Nós estamos Nos nossos Delitos E pecados Então Aqui Há uma Incorporação Nós Existe um Campo Aqui Chamados Delitos E pecados E nós Estamos Dentro Desse Campo Aqui Dos nossos Delitos E pecados Aqui Seria Esse ponto Aqui Seria o Nós Então Nós estamos Incorporados Certo Então Nós que estamos Mortos Para o pecado É uma Separação Ele vos deu Vida Estando Vós mortos Nos Vossos Delitos E pecados É uma Incorporação Dentro Deste Campo Maior Dentro Deste Esco Maior Que É O Esco Do Pecado Então Nós que Estamos Mortos Está Separado De Pecado Da Ideia De Pecado E Vocês Estavam Mortos Está Incorporado Dentro Do Campo Do Pecado Sendo Assim Nós Temos Então A Diferença Entre O Dativo De Referência E O Dativo De Esfera Espero Que Você Tenha Entendido O Ponto Aqui Espero Que Na próxima Aula Continuaremos Com Algumas Ilustrações Sobre O Dativo De Esfera Para A gente Poder Também Inclusive Diferenciar Melhor Que É Um Dativo De Referência E Dativo De Esfera Mais Mas Nas Suas Estudos E Nas Suas Identificações Sei que Vai ser Mais Simples Para Você Já Que Você Já Pode Acompanhar A Partir Da Nossa Explicação Ok Então Que Deus Nos Abençoe Até A Próxima aula